Como corrigir o erro do jogo não entrar no Squad Buster? Então, o Squad Buster lançou hoje, só que alguns usuários estão tendo essa mensagem aqui É um erro de verificação Não é possível iniciar o jogo, verifique se iniciou uma sessão com a conta do Google utilizada para baixar o jogo na Play Store Então aqui é o seguinte, se você utilizou a mesma conta do Google para entrar no jogo, está dando esse erro aqui, beleza? No celular, o que eu fiz? É o seguinte que você vai fazer para resolver Você vai desconectar a sua conta que você logou lá para estar instalando o jogo E aí você vai colocar outra conta, beleza? Eu consegui resolver aqui Aqui eu estou jogando no emulador O celular estava essa mesma conta aqui, beleza? Então o que eu fiz? Eu fiz isso Eu desconectei a conta lá do celular primeiro E aí eu conectei aqui Quando eu fui entrar, ele automaticamente parou de aparecer essa mensagem aqui, beleza? Então, comenta aí se vocês conseguiam resolver esse erro aqui do Squad Buster E se vocês querem mais vídeos do Squad Buster É nóis e fui, valeu!